Oi pessoal, e muito bem-vindos a um novo vídeo de Joga Comigo, canal de brinquedos em português. O que será que eu tenho aqui na minha mão hoje, hein? E, e, será que vocês conseguem descobrir? Ah, isso é todo amassado, o que será que é? Sim, é um morango, é um moranguinho anti-estress, um squish de morango, igual aquelas bolinhas que a gente aperta, aperta, e elas diminuem de tamanho e depois voltam ao tamanho normal. Só que esse é esse morangão gigante, muito legal de apertar. Olha só, ele vai voltando a forma sozinho, é meio monstruoso. E ele tem uma cor muito legal, né? Ah, já sei, já sei o que vocês vão pedir, então, já me antecipei, eu vou cortar esse morango hoje pra vocês verem. Porque vocês sempre pedem quando a gente mostra essas coisinhas anti-estress aqui. Mas antes, vamos ver como é que ele funciona, olha que legal. E ele tem uma cor muito da hora, esse dourado, é muito legal, né? Eu acho muito legal. Ele amassa bem, olha como ele amassa. Agora ele está voltando. Tem até as folhinhas do morango em cima, os pontinhos que são os carocinhos do morango. E ele é bem, bem grande, né? Bom, vou cortar então pra gente logo matar a curiosidade e ver o que tem dentro. Deixa eu ver se assim fica mais fácil. Ou assim... Assim, será que apoia? É, eu acho que é assim mesmo. Vamos lá. Acho que assim vai cortar, deixa eu ver. Uou, olha só por dentro, que legal. Nossa, muito legal, gente. Olha só. Que maneiro, cara. É uma cor de morango mesmo. Tipo um creme de morango. Olha, tipo... E tem um chorinho de morango mesmo. Cara, será que isso foi intencional deles fazer? Olha só, que maneiro. Parece mesmo. Olha, vou deixar mais de perto pra vocês verem. Dá pra ver que ele é super fofinho, ó. De apertar. Aperta, volta. Olha só. Não parece aqueles... É tipo uma gelatina que faz com creme de leite de morango. Bem louco, gente. Ficou muito, muito legal. Olha ele voltando ao tamanho normal. São vários furinhos dentro. É tipo uma esponja. Ah, é um cheirinho mó gostoso de morango. Vem daqui de dentro mesmo. Ele já tinha esse cheirinho. Agora ficou mais forte ainda, quando eu cortei. Será que dá pra grudar assim? É, não, não, não. Acho que não vai funcionar muito bem. Vou deixar isso pra outro vídeo, outro experimento. A gente tenta colar isso. Por enquanto, vamos testar ele aqui. Como é que ele funcionou cortado. Ah, normal, né, gente? Dá pra ver bem que ele continua amassando e voltando ao normal. A gente só vê que dentro é uma espuminha mesmo, que tem uns buraquinhos. Que daí permite que ele volte ao tamanho normal. O que vocês acharam desse nosso pequeno experimento com esse morango gigantesco? Espero que vocês tenham se divertido e tenham gostado. Então deixem o seu like, o seu curtir, se vocês gostaram. Escrevam pra mim nos comentários. E se inscrevam no canal pra não perder quando um novo vídeo for lançado. Até o próximo, gente. Tchau!